Olá, formandos, tudo bem? Delícia! E aí, muita saudade? Muita, né, gente? Ai, meus amores! Pra matar a saudade, só o que, gente? Vamos lá? Exercício, olha aí que lindinho, vamos lá! Bom, no exercício 1, eu tô atrás do capital, eu informo lá no problema que há juros, R$ 441,00, a 15%, 1,5%, gente, olha só, eu tô transformando isso no decimal, então eu botei aqui, ó, 1,5 sobre 100, então eu tenho 0,015. Se você quiser trabalhar com 15 sobre 100, problema nenhum, aqui, ó, você vai ter 15 sobre 100. Eu trabalho no decimal que é mais fácil de operação, tá? Como eu falo, qualquer assassino é bem-vindo, eu sou um aceito mágica, tá? Então, aqui, só pra lembrar, que isso aqui sobre 100 me dá 0,015%, tá? Em 3 meses, qual foi o capital implantado nisso aí? Então, vamos lá! Eu tenho capital é igual a 441 sobre 0,045. Da onde veio isso? Deixa uma explicação, tá? 0,015 que multiplica 3. Então, eu tenho capital 0,045, e aqui foi os juros que me rendeu, eu quero chegar no C do capital. Fazendo a divisão, preciso igualar as casas, 1, 2, 3, multipliquei toda a fração por 1.000, né? Então, você tem um capital aplicado de 9.800. No exercício 2, continuando aí, juros é igual a CIT, capital, taxa e tempo, juros de 4.000, capital de 8.000 foi implantado na quantia, valor, a taxa de 10%. Então, 10 sobre 100 me dá 0,1, e eu quero saber aqui o tempo, por isso que o T aqui tá aqui em evidência. 4.000 é igual... 8.000 que multiplica 0,1 me dá 800 T. Então, eu tenho T é igual a 4.000 sobre 800, então eu tenho 5 meses. Esta aplicação me durou 5 meses. No exercício 3, temos uma fila de aposentado com 60, a fila do INSS, que acompanha aí, tá bravo para esse pessoal, né? Que tá atrás aí de se aposentar, de perícia médica, dos 60, só 9 foram atendidos. Qual é a fração respondente? 9 centavos, nós vamos apelar a porcentagem. Então, 9 que divide 60 me dá 0,15, multiplicando por 100, 15%. Aqui no exercício 4, eu tenho um desconto de 8.000 e que me deu 32.000. Eu não sei qual era a quantia inicial, então do meu 32.000 eu associei o meu 100% total. Do meu 8.000 eu associei o X, porque eu não sei qual foi a porcentagem do desconto. Eu não sei de quanto foi o valor da porcentagem em relação, tá pra mim chegar aqui no valor de 8.000. Então, eu tenho 32.000 vai estar para 100%, como 8.000 vai estar para X. Eu quero saber que porcentagem me rendeu, tá? 8.000 de 32.000. Então, eu tenho 32.000 X é igual, multiplicando, eu tenho 800.000, X é igual a 800.000 sobre 32.000, vou cortar 3 zeros, 1, 2, 3, o que me sobrou, 80 sobre 32, que me deu 25%. Então, 25% de 32.000, me deu exatamente 8.000. Em exercício 5, eu comprei um vestido e obtive um desconto de 15%. Então, eu paguei para o vestido, 76,50 reais e 50 centavos. Eu quero saber qual era o preço do vestido antes do desconto. Então, se eu tive um desconto de 15%, me sobrou 85. Eu não sei o valor do vestido, tá? Antes do desconto. Então, eu tenho o meu X, vai estar para 100%. Eu não sei o valor do vestido, tá? Antes do desconto, eu quero saber de quanto era o valor do vestido. E eu tenho um valor que eu paguei associado a 85%. Mas, Andréia, lá no problema, fala de 15%. Então, gente, foi 15%. 100 menos 15, 85. Então, eu tenho 85X é igual a 7.850. Dividindo esses dois valores, eu tenho aí um vestido no valor de 90 reais. Um beijinho no coração de vocês. Fiquem com Deus.